O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido da Prefeitura de São Paulo para poder usar os recursos das multas no pagamento de pessoal. A decisão foi do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins. A Prefeitura de São Paulo recorreu ao tribunal para usar os recursos de multas no pagamento de servidores da Companhia de Engenharia de Tráfego. O município conseguiu uma liminar que possibilitava o deslocamento de recursos para o ano de 2016 e queria uma nova autorização para continuar utilizando a verba para pagamento de pessoal em 2017. Mas o Ministério Público de São Paulo contestou o pedido e alegou que o município não usava o dinheiro das multas de acordo com o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro. A Justiça Paulista concordou com o Ministério Público e destacou que a legislação só autoriza o uso de verbas de multas para investimentos e não com gasto de pessoal. No STJ, o município alegou que, sem o recurso, a Prefeitura teria que retirar verbas sociais de outras áreas. Mas o ministro Humberto Martins não aceitou o argumento. Para ele, não haverá lesões à ordem pública ou à economia pública caso os recursos da arrecadação com multas não sejam usados.